Fizaram um mapa aqui e tá cheio de construção. Que? Sala dos diamantes. Tem jamante ali, tem jamante ali. Deixa eu ver, é, deixa eu entrar aqui. Não, 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 não. Não tem como eu entrar. Como assim? Como assim não tem como eu entrar? E fala galera, eu gosto de não chegar com as brancas, mas eu gosto de não chegar com o carro. Mais um vídeo de novo aí na semana aí de Redstone Help. Bom, é, aqui não é muito bem que matrap, né, mano? Porque tipo, né? Né? Bom, é, deixa eu virar aqui vocês aqui e botar de novo, tá. Bom, é, aqui eu tava pensando em fazer uma coisa, só que aí não consegui muito bem não. Né? Mas vou. Bom, é, vamos ao tutorial. Bom, é, eu não contei, né mano, os itens igual ao último vídeo. Mas vocês vão precisar de, é, um quadro. É, pistão com islâmico no caso, pistão ardente. A, de, ah, o quê? Pera, aderente. What? Não me estranho, hein? É, repetidor de Redstone, Redstone um botão e uma porta. Bom, é, primeiro, vocês vão cavar quatro buracos aqui com dois de profundidade e botar pistões em cima blocos. Bom, só pra eu ter uma ideia aí de que fica os negócios, tá. Bom, agora, vocês tem que botar uma porta aqui e fazer uma parede com cor de altura. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Bom, é, aqui botem um botão, um bloco, uma Redstone, outra Redstone, mais uma aqui. Pera, deixa eu ver se é duas pro lado mesmo. É, essa aqui, ah, miserável. Tá. Daí, aqui, botem dois, quatro repeaters aqui, tipo, dois olhados pra cada lado no nível quatro de lei. Por quê? Por que tem que ser com quatro de lei? Quando eu apertar aqui, vai ficar ativo. Eita. AITA. 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 Então,산osa. AITA. Aca. Aqui tem que ser pra lá e aqui pro outro lado. Eu acho que não dependia. Não, não é botão, filho. É redstone mesmo. Porque tem que ser no nível 4 de jogo aí. Por isso aqui, ó. Tá. Eita, pera. O que que eu fiz errado aqui, hein? Ah, nossa. 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 Não, depois dessa... Não, tchau. Por que tem que ser no nível 4 de delay? Finalmente por isso aqui. Porque daí, tipo, trava a carga aqui. Então, né? GG. Bom, agora vocês tem que achar todos os espíritos. Põe essa manga. Aqui, tá. Daí aqui e vai pro aqui. Bom, botem repeater aqui. Pode ser no nível 1 mesmo, né, mano? Porque, tipo, não vai mudar nada. Tá. Daí aqui, cabem... Cabem esses três blocos aqui. E façam uma ligação aqui. No bom, daí em cima, pode botar, tipo, do jeito que eu fiz aqui, isso aqui é um pouquinho chato. Então, vou botar normal, aí mesmo. Então, eu posso quebrar esse bloco aqui. Que eu não sei. Bom, daí... Deixa eu quebrar aqui. Beleza. Beleza. Bom, daí aqui, tipo, vocês podem trolar botando diamante também, né, mano? Foi a questão que eu fiz aqui. Porque, tipo... Vai que, tipo, fez um mapa lá e tem gente nova no mapa, né, mano? Daí, isso aqui funciona muito bem com diamante. Tá, agora é só ligar aqui. Bom, agora vai tá tudo funcionando certinho. Tranquilo, favorável aqui. Daí, tipo, pra fazer resetar isso aqui, tem que quebrar essa redstone e esperar desligar aqui o sistema e botar de novo. Bom, agora... E toda vez que alguém apertar esse botão, vocês vão ter que repor a porta. Daí, tipo, a pessoa vai vir aqui, apertar esse botão e vai fechar aqui. Entendeu? Agora, deixa eu sair daqui, falou. Deu. Bom, daí vocês acham aqui a parede, né, mano? Que vai pra GG. E tem que ser... O mesmo... Tipo... Tem que ser a mesma quantidade de bloco. Aqui tem que ser até mais um aqui, né, mano? Tá. Daí, depois é só fechar aqui atrás, né? Tipo, fechar tudo aqui. Ou, se vocês quiserem fazer também, podem fazer em montanha, né, mano? Tipo, dentro de montanha, porque é muito mais fácil de fazer também, porque daí, tipo... Não precisa fechar isso aqui tudo, né, mano? Ou em caverna também, sei lá. E, tipo, fica tudo certinho, mano. Lembrando que, se vocês tiverem com o surgimento de gatorias ativo, tem que iluminar isso aqui. Não é, mano? Bom, e... Né, é muito fácil de fazer isso aqui, mano. E ali eu tentei fazer com o Double Pistole Extender, só que é muito chato de fazer com o Double Pistole Extender, porque... É quase possível fazer um negócio que eu tô usando, é quase possível não. Mas eu não sou muito chato de usar o Double Pistole Extender, então... Bom... Ó, só não pode... Não, pode acontecer isso aqui, só puxa. Pode acontecer. Agora eu percebi que pode acontecer muito bem isso daqui. Tá, deixa eu... Finalizar isso aqui. Tipo, vamos fazer uma simulação aqui. Tá bom. Fazer uma simulação igual eu fiz no início do vídeo aí. Tipo... Aperta o botão aqui. Se a pessoa vibra, haha, ela morre sufocada. Então... Essa trap aqui, né, mano? Tipo, é muito boa essa trap aqui. Só que o ruim é ter que atualizar esse negocinho aqui toda hora. Tipo... Eita. Lembrando que... Em todos esses tutoriales que eu tô fazendo, o mapa tem que tá no modo aventura, né, mano? Porque senão, tipo, a pessoa pode chegar aqui e quebrar. Mas no aventura é só se tiver uma picareta, né, mano? Mas é de boa. Então, eu vou fazer uma picareta aqui, né, mano? Eu acho que eu também fiz uma make trap aqui, né, mano? E... E... Tipo... Deixa eu botar uma boada aqui. Tipo... É... A pessoa tem que pegar um certo item aqui, que no caso... Aqui ele tinha um botador, uma taxa redstone e um repeater, né? Daí, tipo... A pessoa ia cair aqui e tinha que acertar um negócio aqui. Não, mano. Tipo... Não sei se vocês querem que eu traga esse tutorial aqui também, mas aí se quiserem é só deixar aí nos comentários, né, mano? Que eu vou tá fazendo, né, mano? Bom, isso aqui eu ignoro porque, né, não é nada. Não é nada. É só... É porque, tipo, o Eric tinha tentado fazer uma coisa ali, só que tinha dado errado, então, né? Ué, mas bom, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o like, se inscrevam no canal, se vocês não for inscrito. As vezes, as redes sociais do canal, eu tô no pano sobre isso. Se inscreveram no pessoal de book. Se vocês tiverem sorte, tá tudo sobre isso e é história dos outros. O próximo vídeo eu vou falar e tchau. Fui.